Ministério do Turismo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Instituto Cultural Vale e Bradesco apresentam Orquestra Sinfônica Brasileira, série AOSB do Brasil, Espetáculo Sul. Animação, desenho colorido de pessoas com roupas folclóricas. Regência, Tobias Fouckmann. Arranjos, Ângelo Martins e Matheus Araújo. Participações Especiais, Renato Borghetti, Daniel Sá e Ana Paula da Silva. Mantenedor, Instituto Cultural Vale. Patrocinador Master, NTS, Nova Transportadora do Sudeste. Patrocinador, Brookfield. Patrocinador série AOSB do Brasil, Bradesco. Copatrocinadores, Sérgio Bermudes Advogados, Telemon. Apoio série AOSB do Brasil, Queiroz Galvão. Apoio cultural, BMA Advogados, Icatu, HIG Capital, Companhia de Navegação Nor-Sul, Veirano Advogados, Cobra Brasil, MRU, ELO Contadores e Consultores e Cultura Inglesa. Apoio em Saúde, Alta Excelência Diagnóstica. Realização, Fundação OSB, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Para a realização deste espetáculo, foram adotados os protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias. Todos os músicos e equipe técnica foram testados para a Covid-19, graças ao apoio de nosso parceiro, Alta Excelência Diagnóstica. Siga a OSB nas redes sociais, no Instagram, arroba OS Brasileira, no Facebook, Orquestra Sinfônica Brasileira e no YouTube, Sinfônica Brasileira. Para conhecer mais sobre nossa instituição, apoiar a OSB e seus projetos de inclusão social por meio da música, acesse nosso site, osb.com.br. Desejamos a todos um excelente concerto. Tobias Volkman é um homem branco, cabelos castanhos, com entradas. Entra pela esquerda do palco, os músicos levantam. Ele toca a mão do violinista. Sobe em uma pequena plataforma e cumprimenta a orquestra. Vira-se para a plateia, inclina levemente o tronco. Gravado dias 23 e 24 de setembro de 2021, no Teatro Riachuelo, Rio de Janeiro. Com as mãos paralelas, acena para os músicos. Eles sentam. Posiciona-se diante da estante de partitura sobre o tablado. Sou, sete trovas, é teu frota, consuelo de Paula. A canção é meu pecado, minha dor e redenção. Meu brinquedo, meu reisado, o meu bocado de pão. A canção é meu estado, minha sina, distração. Meu foguedo, meu congado, meu cajado, profissão. Uma sorte, um presente, estandarte, talismã. Minha comissão de frente, uma filha temporã. Um rebento, um trovão. O estrondo da maré, água benta, devoção. Luz pagã, alto de fé. Uma fonte, o santo forte. A função, o meu papel. Rosa dos ventos, meu norte, coração vertendo mel. A canção é meu bailado, meu sinal e meu bastão. Fandango, sapateado, o final, a expressão. A canção é meu sossego, meu destino, solidão. Minha paz, meu desapego, minha dona, meu perdão. Fotografia da Zezé Mota na letra O. Na letra B se lê. Voz de Zezé Mota. O regente movimenta a batuta ligeiramente. Afixadas ao fundo do palco as letras OSB, onde são projetadas imagens. Abertura, Matheus Araújo. Na letra A se lê as terras. Abertura, Matheus Araújo. 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 Nas letras, são projetados relevos de montanhas com vegetação. Música Na letra S, se lê As Águas. Tobias olha por cima da máscara de proteção facial. Movimenta suavemente a batuta. Ergue o braço esquerdo e o abaixa lentamente. Música Música Um curso de água é projetado nas letras. Ele corre da direita para a esquerda. Música 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 Tobias ergue a batuta para a direita. Música 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 Agora, a composição é vista do alto. Música 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 O regente balança o corpo para os lados, Tobias agita as mãos de baixo para cima e os músicos levantam. Música Música Ele se curva para a plateia. Música Vira-se para os músicos e sobe novamente um tablado. A seguir, surge na letra S a Aurélio Domingues e a pós Lia Marque. Na letra B, os nomes correspondentes. A letra B está adaptada a um novo contexto. Antigamente, o fandango era a paga de mutirão. Fazia-se um mutirão, que se chamava-se Pixirão. Fazia-se mutirão onde várias pessoas trabalhavam para puxar uma canoa, para fazer uma roçada, enfim, para realizar um trabalho. E a paga desse trabalho era o fandango. O fandango, a comida que se servia. Pode ser que a primeira vez que você ouça o fandango, pareça para você só um barulho, só uma mistura que você não entenda muito bem. Mas, se você parar bem, prestar atenção, começar a ouvir aquela música, você vai perceber o grau de complexidade para chegar naquelas células rítmicas, para chegar naquela poesia, naquele contexto. Por falar em poesia, é importante dizer que o fandango tem várias marcas. São as músicas que são cantadas que têm nomes muito particulares. Andorinha, Cinsará, Marinheiro, Tonta, Cana Verde, Vilão de Lenço. Ixi, tem tanta que eu não vou lembrar de todas aqui agora. Mas é uma riqueza muito grande. E essas marcas, esses versos poéticos, falam sobre a vida daquelas pessoas, sobre a natureza, sobre os amores, sobre os desejos humanos. Aliás, como a maioria da cultura tradicional, conta aquilo que é mais importante na nossa vida. Seja o trabalho, seja a festa, seja a fé, sejam os dilemas da nossa vida, do nosso tempo, da nossa terra. Nas letras, forma-se a expressão folclore raiz. Detalhe no músico violinista. A CIDADE NO BRASIL Fandango Kaysara Folclore Nas letras, há pessoas com roupas estampadas que dançam. Fandango Kaysara Tobias faz movimentos vigorosos com a batuta e com a mão esquerda. Nas letras, as mulheres giram em volta dos homens. 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 Amém. Nas letras, pessoas intercalam palmas com batidas nas pernas e tocam o chão com os pés intercalados no ritmo da música. O regente Tobias parece dançar enquanto rege. Nas letras, surge a expressão boi de mamão. Com indicador de esquerdo, Tobias aponta para frente. Vira-se para os músicos à direita. Boi de Mamão Folclore Nas letras, há alguém com a fantasia de um boi que se movimenta rapidamente. Música 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 Nas letras, o homem se agita próximo ao boi. Música 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 Na projeção, alguém com uma fantasia de macaco se balança perto do boi. Música Música Iluminação em tom azul, nas letras surge a expressão negrinho do pastoreio. Música Negrinho do pastoreio, Barbosa Lessa Projeção de uma lua branca e redonda em céu escuro. Música 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 Um cavalo branco corre. Música Música Pessoa está com a cabeça levemente inclinada para trás. Música 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 Menino negro olha para frente. Música 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 Iluminação em tons terrosos. Música Ao longe, em uma planície, pessoa cavalga da direita para a esquerda. Música 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 Tobias agita delicadamente a batuta, para cima, para baixo e para os lados. Música 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 Detalhe no músico que toca a flauta transversal. Música 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 Amém. 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 Nas letras surge a expressão maçanico. Amém. Amém. Os casais dançam de frente um ao outro, dão passos para os lados e giram. Nas letras surge a expressão chimarrita. Amém. 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 Nos letras surge a expressão sarrabalho. Os casais dançam perfilados Na letra S está um homem jovem que balança a cabeça de forma negativa. Tobias expalma a mão direita para frente, agita a mão e franza a testa, vira-se para a plateia e se curva. Nas letras está a expressão boi-barroso. Suíte de danças 2, boi-barroso, cana verde, chote-carreirinha, tatu com castanholas, chula, folclore. Projeção de uma arena onde há um touro. Casais entram e realizam uma coreografia. Suíte de dança 2, boi-barroso, cana verde, chute-carreirinha, tatu com castanholas, chute-carreirinha, tatu com castanholas, chute-carreirinha, tatu com castanholas. Nas letras há a expressão cana verde. Detalhe no músico que toca a flauta transversal. Nas letras há a expressão cana verde. 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 Nas letras se lê, chote-carreirinha. Nas letras há a expressão cana verde. Detalhe em músicos que tocam oboé. Nas letras há a expressão cana verde. 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 Nas letras há a expressão tatu de castanholas. Amém. Amém. Nas letras está a expressão chula. Na projeção, homens perfilados correm para a frente em uma arena de terra abatida. Os homens saltitam próximos a um bastão de madeira que está na horizontal no chão. As luzes esmaecem. Tobias se curva em agradecimento e iluminação em tom azul. Na letra S intercalam-se Renato Borghetti e Nelson Faria. Na letra B e na letra O, os respectivos nomes. Pode ser oito baixos, pé de bode. E mesmo no Nordeste ele também é com botão aqui também. É com botão. O oito baixos é com botão. É sempre com botão. Tem uma afinação um pouco diferente da nossa, mas é com botão também. E como no Nordeste se chama um sanfona, a gente chama de gaita. Nós chamamos o Grande Sul de gaita ponto por um motivo. Algumas características do instrumento, além de ter botão aqui em vez daquele teclado que vem do piano, ele, cada botão, quando tu aperta o fóreo abrindo é uma nota, quando fecha é outra nota no mesmo botão. E não é o mesmo intervalo. Menos um, que é esse que tem vermelho, que é o ponto. Que é o Ré. É a afinação dessa gaita afinada em Ré, porque o ponto dela é em Ré. Tobias agita suavemente a batuta. Renato entra pela esquerda. Ele usa um chapéu de palha com abas curtas e carrega um acordeon. Nas letras, há ao centro e à direita a foto de Ramon Sisto Rios e o respectivo nome. À esquerda se lê Merceditas. No canto inferior esquerdo, Merceditas, Ramon Sisto Rios. Renato fecha o fole em forma de leque. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto